Vossa Excelência. Senador Paim, eu lembrava nesse momento a luta do PSDB, da oposição ao nosso governo aqui no plenário, pelo aumento do salário mínimo, quando a presidente Dilma, no primeiro ano, congelou o processo. E quando eles no plenário falavam no aumento, eu lembrava que Minas Gerais, que é a base administrativa do PSDB no Brasil hoje, o grande sucesso da administração do nosso companheiro senador Aécio Neves, sequer tem o piso regional. Agora, no Paraná, nós criamos um piso regional que incorporava não só a inflação no aumento do salário, mas a produtividade da nossa economia. Então, até hoje, o piso regional do Paraná é o maior do Brasil. E o resultado é conhecido, o nosso crescimento industrial, em função das políticas do governo federal, das políticas de incentivo nossas e do salário mínimo alto que nós pagávamos, o nosso crescimento industrial é o maior do Brasil. O Paraná é um sucesso econômico, mas o atual governo já mudou. Embora o salário mínimo regional ainda continue sendo o maior do Brasil, o governador Carlos Alberto Richa, o Betinho Richa, eliminou o ganho de produtividade do cálculo do salário. Ele aplicou a única e simplesmente a correção. Então, estamos num processo de degradação novamente. Mas o aumento do piso regional é fundamental para a retomada do crescimento interno. Todos unanimemente dizem que o mundo está em crise e o Brasil tem que crescer para dentro e, se possível, mais do que possível necessariamente, com o conjunto da América do Sul, incluindo a Venezuela no Mercosul. Mas, sem salário mínimo regional decente, esse crescimento não tem a possibilidade, a concretude que nós desejaríamos. Sua luta pelo piso regional é a minha luta, é a luta de todos os trabalhadores do Brasil e somemos a isso, a luta pelas 40 horas. Muito bem, senador Requião. Eu citei o seu nome, que casualmente eu estava no seu estado, debatendo as políticas de salário mínimo e Vossa Excelência nos convidou e nos recebeu no Palácio como governador e disse olha, aqui eu já encaminhei e está pronto lá. Não sei se vocês, com essa mobilização, ajudem para que todos votem e Vossa Excelência foi vitorioso e foi aprovado por ampla maioria. E eu aproveito essa oportunidade para dar alguns créditos a esse piso regional do Paraná. Na verdade, eu fui procurado pelos sindicalistas, pelo pessoal da Força e quem me estimulou muito a assumir essa tese do piso regional com o ganho de produtividade foi o advogado trabalhista Edésio Passos. Grande Edésio. Companheiro do PT. Eu quero deixar aqui o crédito da iniciativa. Eu a encampei com entusiasmo, conseguimos o maior piso regional do Brasil, um sucesso enorme para a economia, mas que se registre. Foi o meu velho amigo Edésio Passos que me levou a esse caminho. Bela lembrança, o Edésio foi deputado federal o tempo que eu fui deputado e foi sempre um advogado comprometido com os trabalhadores, com os mais pobres, com os que mais precisam. Então, parabéns mais uma vez à Vossa Excelência e também ao Edésio. Vamos discutir a PEC 369, vou sintetizar aqui a questão da desindustrialização, a importação, o Rio mais 20 na visão dos trabalhadores, a terceirização que preocupa todos, o amianto e a saúde do trabalhador, a criminalização dos movimentos sociais, as cotas em todas as áreas, a situação grave dos quilombolas, a situação dos povos indígenas e ciganos, a fiscalização e negociação do trabalho e órgãos correlato sobre a situação degradante do trabalho no Brasil em diversas áreas. Senhor presidente, eu faço essa leitura que aqui apresentei sobre os ciclos de debate que faremos sobre esses temas num momento que percebo que há um movimento para voltar de novo a tal de flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Quero dizer também que faremos na Comissão de Direitos Humanos audiências públicas visando debater, já começamos esse ciclo, a questão das ocupações. O debate ali fica, a Justiça manda desocupar, o Governo do Estado tem que cumprir a ordem judicial, a Polícia Militar é chamada para cumprir o ato do Judiciário sobre o comando do Governo e, muitas vezes, dá o conflito. Já fizemos três reuniões e estamos avançando para achar um caminho que garante o direito à moradia de todos e, ao mesmo tempo, que não se permita de nenhuma hipótese de violência. Queremos continuar discutindo essa questão que eu já falei aqui da decisão do Tribunal Superior do TST sobre usar o SPC e Serasa, como eu já falei antes, também na Direitos Humanos, porque estamos totalmente contra e haveríamos de reverter, ou com projetos que já apresentei aqui desde 2003, ou mesmo indo ao Supremo, se for necessário. Vamos discutir também a política externa brasileira de Direitos Humanos, balanço 2011 e 2012. Vamos também debater sobre a questão do PLS 30 de 2007, que fala sobre agente público e o porte de arma de fogo. Vamos debater a questão do enfrentamento da violência contra a mulher. Vamos debater rapidamente, em audiência pública, o Estatuto da Juventude, convidando toda a sociedade, principalmente a juventude, e com os três relatores. Eu sou relator, por indicação do nosso querido ex-governador e senador Jaime Campos, na Comissão de Assuntos Sociais. Na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou presidente, indiquei o senador Rodolfo Rodrigues, e o senador Hollenberg, na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, a pedido do movimento, assumiu a relatoria. Vamos debater também a situação dos povos indígenas, vamos debater os dez anos do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, que diga-se, surgiu há cerca de mais de dez anos de debate no Congresso. Ele foi aprovado, finalmente, no governo Lula e se tornou uma realidade. E o meu amigo, Olívio Dutra, foi o primeiro ministro da cidade. Vamos discutir também, por iniciativa agora do senador Magno Malta, a situação em audiência pública desse pastor pregador que está condenado à morte no Irã. Explico a audiência pública, tendo convidado o senhor embaixador da República Islâmica do Irã, o senhor Mohamed Alexandre, para que nos seja esclarecida a notícia tão divulgada por todos os meios de comunicação sobre a condenação à morte de um pastor riganiano por suas convicções religiosas. Claro que nós vamos fazer o apelo pela vida e que o embaixador leve a posição da Comissão de Direitos Humanos que não haja essa execução pelas suas convicções religiosas, no caso do pastor. A audiência pública, onde vamos discutir a questão da psicologia e documentos que nos chegaram, e também uma audiência pública já provocada pela senadora Marta Suprici, com a audiência pública com o movimento de discutir a situação das lésbicas, gais, transsexuais e gais, transsexuais e celibicis, na oportunidade representada pela Associação Brasileira ABGLT. Será no dia 15 de maio de 2012, às 10 horas, o auditório Pedro Noportela, sempre na linha de buscar uma alternativa ao PL-122. O senador Requião acompanhou esse debate também. Eu falava ontem com o senador Crivella, hoje ministro, que colaborou muito na expectativa de construir um grande acordo que permita a liberdade da orientação sexual sem nenhum tipo de discriminação e respeitando aqueles que pensam diferente, setores da Igreja, independente do qual o viés católico, apostólico, evangélico, enfim, faremos disso um grande debate. Por fim, senhor presidente, eu quero terminar o meu pronunciamento somente dizendo que a carteira de trabalho, se analisarmos aqui o que falei, eu fui muito nessa linha, a carteira de trabalho está completando 80 anos nesse mês de março. Ela foi instituída pelo Decreto 21.175 em 21 de março de 32, regulamentado pelo Decreto 22.35 de 29 de outubro do mesmo ano. A carteira de trabalho garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como, podemos lembrar hoje, seguros de emprego, benefícios previdenciários, FGTS, FEG, Exército Montenseiro, Orgas Extra. Isso se deu no governo do presidente Getúlio Dornelis Vargas. E contou, e me perguntavam, senador Requião, se eu ia falar, claro que vou, eu não nego a história. E até tenho dito a muitos que o presidente Collor tem tido aqui no Congresso uma postura sempre, como um dos líderes do PTB, muito clara e muito nítida, e sempre volta ao lado dos trabalhadores. Quero dar aqui o testemunho. E vou dizer aqui, sim, a carteira de trabalho se deu no governo Getúlio Vargas e contou com a forte participação do ministro Lindorfo Collor, que redigiu toda a estrutura da nossa legislação social, que é o avô do ex-presidente Collor de Mello, nosso senador. O Lindorfo Collor foi o grande articulador da carteira do trabalho. Depois, em termos de médico Getúlio, saiu, mas o trabalho dele foi promulgado em seguida pelo próprio presidente da República. Nesses 80 anos de existência, ela foi modificada muitas vezes. No início, era a carteira profissional, sucedendo a carteira de trabalho agrícola. Em 1969, surgiu a carteira de trabalho e previdência. Em 1º de maio de 1943, Getúlio anuncia a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, instituída pelo Decreto 5.452. Eu recebi aqui no meu gabinete, e mostro aqui na tribuna, com muito orgulho, a carteira de trabalho assinada em 14 de maio de 1951, do bancário Crispim Batista, já falecido. Ele teria 61 anos. A carteira de trabalho, uma das primeiras, digamos até, me mandou uma cópia, recebi dos familiares dele. Eu repito aqui, do bancário Crispim Batista, já falecido. A carteira de trabalho é assinada em 14 de maio de 1951. Uma das primeiras, porque dali para frente, que começaram a, de fato, implementar a carteira de trabalho. Por fim, Sr. Presidente, a carteira de trabalho, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. É um instrumento que assegura direitos e conquistas para todos os trabalhadores. Pretendemos debater e recencher assuntos juntamente com o tema CLT, porque entendo que tem que haver um movimento nacional em defesa da nossa CLT e dos direitos dos trabalhadores que estão assegurados na Constituição. Porque percebo que há um movimento meio camuflado, mas vai aparecendo rapidamente aí, para vir com a história de novo, flexibilizar, que significa retirar os direitos dos trabalhadores. Vamos fazer o bom combate. O bom combate. Eu, que há um tempo atrás, cheguei a deslocar uma folha da Constituição e mostrei, como mostrei aqui a carteira de trabalho, uma CLT, e diria que só por cima do meu cadáver, eles iam retirar o direito dos trabalhadores, que moveu até um processo, na época, lá na Câmara dos Deputados, e acabam não dando em nada. Acabam não dando em nada. Eu quero dizer que faremos o bom combate aqui. Vai ser difícil, muito difícil, conseguirem retirar o direito dos trabalhadores, fruto de uma história de luta de homens e mulheres que marcaram as nossas vidas durante décadas e décadas. Eu sou nascido em 1950, tenho 61 aninhos, e acompanhei todo esse processo. Acompanhando os senhores aqui, com certeza, a gente vai ficando cada dia mais jovem, porque a luta do Mozarildo, a luta do senador Requião aqui, é a luta de todos nós. Nós estamos na mesma trincheira, de forma permanente. Só aceitei ir para o Mercosul, porque eu sei que o senador Requião seguiu o presidente e o Mozarildo estaria também lá, porque lá também vamos travar uma grande batalha para assegurar e ampliar o direito dos trabalhadores do Mercosul. Muito obrigado, presidente, pela tua elegância. Eu sei que eu falei 40 minutos, o dobro do que tempo normal. Obrigado.